Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estamos aqui pessoal novamente no Unturned, mais uma vez junto do Mano Trudes, fala aí Trudes Fala galera, beleza? E do Mano André, fala aí André E aí, de boas? De boas, e a gente já tá no nosso primeiro abrigo patriarcal aqui que a gente montou A gente tá na mesma cidade do último vídeo em Buried, eu consegui craftar uma tocha, botei aqui na frente já E o Mano Trudes botou uma armadilha aqui na entrada, chegou um zumbizinho aqui e morreu, hit kill já na armadilha Morreu na hora, cara Na hora, não teve nem, nem respirou mais E a gente colocou ele na entrada porque o zumbi não pula né velho Então a gente sai pela janela se vier muito zumbi Esse abrigo aqui é temporário, não vai ser nossa base Só por um tempo né, até a noite passar, porque a noite aqui é muito escuro, não tem como chegar porra nenhuma quase E a gente não tá com capacete também de pedreiro, porque se a gente misturar né, combinar o capacete de pedreiro junto com essa lanterna que a gente tá aqui A gente constrói um capacete com lanterna, só que a gente não tem ainda Então, acho que a gente vai esperar um tempo aqui, não sei, vamos sair pela noite mesmo Procurar por itens porque a gente tá morrendo de fome e de sede né Vamos lá mesmo agora Olha o que eu achei aqui Eu vou matar zumbi, eu vou lurar um zumbi Vai lurar o zumbi? Pra mostrar a armadilha ali, ficar ali dentro gravando Vamos ficar aqui dentro então E pessoal, tá muito foda jogar, muito divertido mesmo Olha lá o monotruz lá Procurando por zumbi com a anteninha A jogabilidade do jogo, cara É bem complexa Mesmo os gráficos sendo simples É, né? Negócio de craft não é uma coisa fácil que nem o Minecraft Não é tanto por Por nexo, assim Mistura bem Minecraft Com DayZ Com Rust, é de tudo um pouco, né, cara? Sim E roda com KPC também, né? Esse que é o bom Roda em qualquer PC É? E é gratuito, né? Ai, que gratuito Mistura tudo e de graça Achou algum zumbi aí? Nada Ah, vamos sair então É que assim, ó Eles têm medo de mim, né? Ah, tô ligado Vamos sair juntos aqui Vamos procurar por comida, bebida Aqui tem uma faca no chão Se alguém achar bolts aí Me avisa Que daí dá pra construir Mais tocha Peraí Ah, tem dano de balanço Essa casa a gente já veio no último vídeo aqui Não tem porra nenhuma Não, mas deu respawn, cara Será? Eu vi os mesmos itens ali de antes Eu fui numa casa ali e tinha dado respawn Aqui é nossa casa temporária Pode lutear de novo que deu respawn Uma volta aqui Olha só Esse negócio aqui tem perto dos postos Dá pra gente pegar gasolina neles também, ó Esses tanques aqui Eu peguei aqui, ó Dá pra pegar aqui também, ó Esses daqui do posto Mas eu peguei ele só pro pessoal já saber, né? Que dá pra poder O bom é que se eu fico perdido Eu só desligo a minha lanterna Que eu já vejo a nossa casa ali Sim, sim Olha só, nossa casa agora vai brilhar Que nem a cor do Inter, ó Peraí Peraí Tô sem espaço aqui agora Até que pariu Ah, tô longe aqui Fui upar Fui matar zumbi Botei um suéter ali pro pessoal Um suéter azulzinho Olha, nossa casa Agora vai brilhar vermelho, caralho Que que tu fez? Toquei um Que... Ah Negócio Que isso, velho? Olha, eu nunca tinha visto item, velho Flying Pan É aqueles... Como é que se diz? Aquelas frigideiras de fazer ovo, tá ligado? Pra bater nos zumbis Que foda, velho Eu não vou pegar porque eu tô com a mecatana aqui, né? No meu ponto de vista é a melhor arma que tem Melee, né? Olha, velho Eu tô pedindo pegar uma escadinha Encontrei uma escadinha de madeira aqui, ó Preciso de um gerador mesmo isso aqui Venham aqui, venham aqui, vem aqui, ó Tem uma escadinha de madeira aqui Eu não consigo pegar Ia clarear tudo Isso aí é bom, sabe? Peguei Peguei Pega essa duct tape também, ó Tem alguém que tá pegando duct tape? É, não sou eu Eu tô Eu tenho triso Então pega, então Que é pra crafting também A gente tá aprendendo um pouco mais sobre crafting, pessoal A gente não tá pesquisando tanto, né? Como a gente deveria Mas a gente vai pesquisar aí Depois desse vídeo Como é que funciona os crafting direitinho É que a gente tá com medo de sair Sei lá Logar e tá morto de fome, tá ligado? Porque Aqui a fome Anda muito rápido Aí, ó Achei Achei Carne Tá com espaço, hein, André? Eu não tô com espaço E tu, Felipe? Mesmo nessa mochila Eu tô, eu tô, eu tô Tá vendo aqui onde eu tô, ó Se eu pegar carne, eu vou comer Tá crua, meu Vamos assar ela depois Como mesmo assim? Vem cá, vem cá, rápido Sim, eu como até Ah, o que que eu mandei o André pegar Os bagulho? Essa pele Nem pega Pra fazer uma camisa, eu acho Sei lá Não Fazer tapete Ou Vamos fazer de tapete, né? Sei lá Pro que que é isso daí Chega aí, chega aí, chega aí, Prates Olha só Tá cheio de loot aqui no chão, ó Parece que alguém morreu aqui Olha, tem um Um scope também Pra arma Tem bastante loot aqui Tem madeira Tem madeira Uma tábua, na verdade Meu, vou morrer de fome e de sede, cara Ah, eu tô com sede também E eu aumentei um monte de habilidade já também Pra não ficar tão rápido, né? Com sede e com fome Aumentando dois O que isso daqui é? Uma torre? Deixa eu ver Se for uma torre tem loot ali em cima Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Ah, o que vocês já escreveram aqui? Só footbag Eu não escrevi nada Não, é pro Prates É pro Prates Não vou nem ver isso Mas ele não foi ver Eita, eita, eita Eita Zumbi na minha perna, velho Puta, que pariu Descendo escada aqui Parecendo na minha perna Aguenta aí já Matei, matei já Tá, ó Vamos fazer o seguinte Eu morro em outra cidade, cara Senão a gente ia morrer de fome e de sede Alguém tem uma bebida aí? Senão eu vou morrer Cara, come esse... Não, não come esse negócio foda Tem bebida aí? Eu já tava quase cheio de criança Eu não tenho bebida Tem, André? Bebida? Deixa eu ver Só se quiser beber é gasolina Não, bebida eu não tenho Eu tenho comida Fudeu, vamos logo Pera aí Alguém pega aquela tocha lá Vem cá, vem cá Primeiro vem ver o recado aqui Nossa casa Sim, tem um outro ali Deixa eu ver esse recado Onde que você tá o recadinho? Aqui, ó Na frente da casa, né? Pera aí Abrigo para trecar Ó, tá Achei que era um xingamento Pra mim Mas tem um aqui do lado, ó Tem um Rui aqui do lado, né? Vamos ver É, sabia, né? Que ia ter alguma coisa Foi o André Foi o André Ih, acho que não tem como É, ó Se eu destruir aqui, vai Ah, se fuder, né? Ah, cara Tinha que tentar É, tinha que tentar, né? Pra ver Cuidado da porta, aí Senão eu vou morrer na bradinha de vocês Olha, tem um negócio aqui pra fazer Pra quando a gente vê gerador Montar, ó Iluminar Meu, tô com 89% de sede Vamos rápido Quanto? Onde? 89%, cuida da porta aí Pega isso daqui, alguém Pra iluminar Isso Vamos em outra cidade, meu Tô com um mapinha aqui O que isso aqui faz? Quem é que é uma arma? Não consigo ver nada Pra da noite Isso aqui era pra iluminar tudo Uma sede de gerador Sim, pega, pega, pega Não dá pra pegar Cabe Não consigo pegar Tá, vamos lá no carro, meu Vamos lá no carro, senão eu vou morrer Pega essa arma Cara, eu tenho que... Vamos no carro, então Vamos aqui Vamos nesse mesmo Não, não Vamos lá Vamos nesse Dirige aí, Felipe Cara, aquele lá tá com 80% de gasolina Aquele que a gente veio Eu tenho gasolina aqui Não é problema Você vai pegar um carro, então Vou pegar esse daqui, ó Vou pegar esse aqui Vocês foram no negócio Comida ali Pra ver se não deu loot Aqui, né É, eu vou ali Bah Ah, não Meu, tô indo pra tua cidade, cara Eu vou morrer 91% de sede Tem comida fodre ali Tá, vai, vai Vai, vai Nos espera, nos espera, Prates Vamos lá, vamos lá Clica com o botão esquerda no... No carro Ah, vem no meu, vem no meu Vem no meu, vem no meu Quanto por cento? Quanto por cento de sede? 92% Vamos rápido, cara Eu vou morrer Sede também, tá quase lá, cara Eu também tô com isso, cara Entra, entra, André Talvez seja mais fácil Um morrer ali direto E a gente vai buscar Entrou, André? Que nem fizeram comigo 98% de... De... Radioatividade Ah, sabia que eu morrer O que é que tem coisa aí? O André tem Fudeu Não tenho A seringa Não tenho Aquilo é adrenalina Não é pra isso Ah, Marcos Aguenta aí que eu vou ver Como é que se faz uma Vou se produzir uma Precisa de... Vitamina Improvisada Como é que é o nome? Ou alguma outra coisa Como é que é o nome? Do que? Da... Da seringa Ah, da seringa é... Vitamina, eu acho Alguma coisa assim, ó Alguma coisa de gênero Não sei Ai, vamos ter que buscar o truço Ai, cara E agora, velho? Velho, eu não tô vendo nada aqui A gente tem que chegar Numa cidade Vai, tá na estrada agora Ou não saímos Pô, meu O farol desse carro aqui É muito pobre Opa Vamos ver se Deus Eu tô atrapa Trutz Trutz, tua salvação Pode estar aqui Nesse lugar aqui Do último vídeo Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ih, não sei não, hein Ih Acho que não Ixi Ó, pega esse daqui Talvez esse daqui te ajude Uma bandagem Ai, zumbi Eu não posso chegar perto dele Senão eu vou morrer por infecção Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? O zumbi, tá junto Matei O André tá matando Matei O que que é isso aqui? Não, esse rag aqui Tenta usar, mas essa ideia é só pra se curar Mas usa Isso aí cura? É É pra quando tu tá sangrando Mas também aumenta a vida Ah, não É quando tu tá sangrando Sim, mas mesmo assim aumenta a vida Quando tu tá sangrando é porque Tá com fome? Ó, tá amanhecendo, tá amanhecendo Vamos lá Procurar por coisa pra curar o Trutz Ele tá com quantos por cento? Deixa que só Noventa e oito Vocês dois vão morrer juntos, cara Entra, entra, vai se ferrar, eu vou morrer juntos Entra logo essa porra aqui Ninguém vai morrer, cara Entra nesse carro, André 97% de sentimento Eu morri já Entra, André Tô indo Segura shift Falta o adrenalina Aleluia, vamos lá Já tô aqui Caralho, velho Cara, eu tenho um bagulho aqui Usa o urn? Não, não, não é pra usar É um negócio que quando eu morrer Eu vou respawn nele Tipo cama Usa então Mas vamos lá na nossa casa, meu Já destruíram a casa Quebraram a porta Vamos aqui no mato Vamos aqui no mato mesmo Calma, calma Calma, a gente dá um jeito Ali na frente, ó Tem uma cidade A gente estava no último vídeo Tá, eu vou com arma Porque eu não posso chegar perto do zumbi Vamos botar essa merda aqui Primeiro vamos Espera aí Vamos na farmácia, Felipe Que é aqui, ó Poxa, conhece todo o mato Tô com a lanterna Ou não, né? É, aqui a farmácia, ó Ih, não deu respawn ainda Já fica com a blood bag em mãos ali Ah, deu aqui a vitaminas Vem, vem, vem Vem cá, vem, vem Chegando, chegando, chegando Rápido Aqui, ó Esse tem gocinho verde, ó Dá controle Ele não passa Aqui, ó Pega aí Aí Tá Ih, caramba Achei chapéu de minerador Capacete, pô Agora faz craft, hein, ó Ih, tô morrendo Ah, peraí Vou morrer, vou morrer Vou morrer Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá morrendo Meu Deus do céu Vou correr aqui nessas casas Tenho que achar alguma coisa Eu vou te ajudar Tenho que achar alguma coisa Usa vida, cara Usa vida 27% de vida Se eu morrer Eu vou perder minhas habilidades Que eu já upei Puta que pariu Sério? Usa isso aqui Usa isso aqui Volta Onde, onde? Derruba, não tinha alguma coisa Aqui, ó Derruba Derruba, derruba Derruba Ali, já Ali, na entrada Ai, meu Deus Vamos lá Procura alguma coisa Pra mim, bebê Pode ser estragado Pode ser estragado Nem as pecas É melhor que a mochila Normal Ai, velho Aqui, achei Não, não, não Ai, Felipe Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou morrer Não tem aqui de negócio Pra parar o sangramento Não tem, já Já tem Vou morrer Caralho Não acredito, velho Como assim? É difícil Que merda dessa? Pera aí Ai, fertilizante, velho O que eu entrei aqui nessa bosta? Aqui tem comida Achei, achei, achei Achei Bebida? Corre, corre em mim Corre em mim Dextone, dextone Ah, qual é o André? Aqui Aqui, ó Derruba, derruba Do café É, do balcão do café Tá, valeu Salvo Tá estragar essa bosta aqui Agora é eu Tô com 90% De que? Comida ou bebida? Bebida Bah, valeu, André Tá estragar o negócio Mas pelo menos eu me curei aqui Bah, que desespero, velho Tá louco Vai, essa aí Cagada Cagada essa Nesspec Eu não vou usar essa Nesspec Vou dropar Vamos até a cidade já, meu Porque essa daqui A gente já luteou tudo Chega aí, Pratos Chega aí Eu tenho que te dar uns itens aqui Tomei sem espaço aqui, cara Não, é item que tu já tem Por isso que eu vou dropar pra ti Beleza Pega aqui Madeira tu tem? Madeira, não Mas derruba aí Que eu posso carregar Stick e board Stick eu tenho Pode mandar aí Tá, ainda é madeira Pega também E eu tô com o cot aqui Que é aquele que tu faz Faz a caminha, né A caminha De boa, fica com ela, então Vamos a outra cidade Lá procurar por comida e bebida Cara, bagasta muito rápido Isso Sem culpabilidade de comida e bebida, cara Eu pego, mas mesmo assim Tá indo muito rápido E se tu morre, tu perde isso Tá no máximo a tua? Tá quase no máximo Falta Falta salpar mais uma vez Ficar no máximo Nossa, minha radioatividade Não baixou quase nada Tu perde um nível só, né Eu não sei, velho Antigamente eu perdia tudo Agora tu perde um pouquinho menos Tipo Lanterna Tu perde um nível, parece Estupa O negócio Eita, o que que deu aqui? Só que falta essa porra Esse carro tem bugado Ah, não bugou ainda bem Deu uns lags, filha da puta Aqui Entra aí Esse é o nosso carro? É Simbora Simbora, negado Olha os outros jacars ali na frente Dá pra tirar? Dá Ah, que foda Olha aqui a nossa caranga No começo do vídeo Ali, ó Do outro vídeo Ah, o Fusca Ah, passamos por ele agora Olha, eu tenho Opa, leite Ah, não vou pegar Tô infectado Eu, eu, eu Parece tragar esse leite Vou infectar Pegar uma AIDS Um sarampo Quem sabe Pior câncer Entra aí Ah, eu, eu não vou tomar Eu já tô com 87 Não vou tomar Qual que é a ferramenta Pra fazer o capacete? Só tem que misturar o Bota O capacete E o Olha ali Olha ali quem entrou Não, ela tá ali já A caroela tá online aqui Pensa porque ela tá Rushando o servidor Então ela não tá Podendo jogar Ah, tá A gente tá no mesmo dia então Opa, porquinho, porquinho Douglas, Douglas Pum Matei 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 o Douglas Pega, pega a carnezinha do Douglas Pelo de animal Pelo de animal Comida Não droppou carne Já potei ali pra aquela cidade Não quero saber Ah, olha a cara dele Que coitado Entra aí Bora Vamos pra lá Vamos pra lá O André, vamos deixar ele pra trás Porque ele foi cuzão Ele queria ir sozinho Eu vou dar tiro nele, ó Pá, pá, pá Eu vou botar aí Pra vocês Pá Ah, vocês já chegaram Já chegou, velho Nossa, quantos zumbis Quanto mais tiro vocês der mais Vocês vão agrar zumbis É bom, cara Eu quero me livrar da cá, entendeu Sim Ó, quem é que não tem machado ainda Tem um machado aqui dentro Não, é picareta Quem não tem picareta Vem aqui dentro pegar Tem uma aqui Olha, peguem tudo aí Que eu vou estar vigiando Eu tô sem espaço Tem uma roupinha ali Nenhum zumbi entra Nenhum zumbi sai Caralho, meu Semente 97% Rápido De que? Bebida 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 Pera aí, deixa eu ver Eu não conheço esse mapa ainda de core, velho Eu jogo 11 horas essa merda aqui Não conheço Eu vou ter que tomar o leite infectado E eu vou morrer por uma infecção Toma, toma, viu Toma, toma Vem no carro, vem no carro Vem no carro, vem no carro Vamo embora, vamo embora Vem no carro, pô Tô indo embora Deixa eu largar essa cá Tô indo embora Acabou minha cá Vai, 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 vai Eu nem tô com o leite infectado aqui Eu dropei ele Que boa Ai, 98% Ai, meu Deus Rápido Calma, velho É que eu, sei lá 99% Minha vida vai descer Minha vida vai descer rápida? Vai descer bem rápido Tô com quanto de vida? 91% Eu não sei se não é instant kill Quando tá infectado Ali, ali, vai, vai, vai Ali no frente tem uma cidade, ó Aqui é nossa chance Vamos lutar tudo aqui Cidade nova, coisa nova Vamo lá Mas tá cheio de zumbi também Vou atropelar os que eu consegui aqui Mandei um pro ralo já Vamo lá, lutei tudo aí Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tô perdendo vida Já vaza, já vaza Aqui ó, diner, diner Já entrei aqui um negócio Tem comida Bebida aqui, mas tá estragada Vai ter que ser Mano, então Bebida aqui já Entrou aqui, não? Tomate Tem comida estragada Achei, achei, achei Achei, achei Como é que é André? Tu morreu? Achei Como assim? Fui destruído pelos zumbis Sério? Sim Ô, eu achei Mas desceu Só 10% Eu achei também Mas é comida Puta, achei Demais Tem comida que aumenta Que diminui A sede Achei bastante comida Eu achei Tem coisa infectada Aqui se quiser Pera O André Precisa chegar aqui Quer buscar o André Lá? Eu também tô quase Tô nessas, né, cara? 77% já de sede Também Foda Quando der up Eu ia pra deixar no máximo O negócio de fome e de sede Olha aqui É muito 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 Zumbi Vem me ajudar Sim, eu fui destruído Ali eu entrei na casinha Pra lutear Pera aí que eu tô indo aí Vem com arma Cara Tem muita arma Em qualquer lugar Pega a arma, por favor Tô sem arma Vou ter que ser Pega a arma Tem arma Catando é hitkill Meu, eu preciso de ajuda Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Olha no mapa Se eu tô perto aí Tá, tá Bem pra gente Tá te vendo aí É que no mapa Não tem como ver No mapa só vejo eu Pronto Foi tudo já Nossa Matei todo mundo ali Pareceu mais uma negada Aqui Pronto Cheguei Aí Tem que priorizar As comidas Velho Ah, eu sou curirinha Aqui, já morri duas vezes Quem é que tava levando escada? Eu Vem cá Que tem mais duas Aqui pra ti Aqui no Mas eu vou morrer Vou morrer Negócio de gás Tu foi naquele lugar ali Que tá escrito food? Não fui ali ainda Tu foi Aqui a bebida Achei, achei a bebida Alguém sabe onde é que eu morri? Bebida, achei a bebida aqui, Felipe Aqui, ó Vou derrubar pra ti Ó, que eu preciso também, meu Sou muito amigo Tá louco Por que tu não pegou a madeira, cara? Eu pego essa Daí é que eu derrubei pra poder pegar a bebida pra ti Já pego Quero ver se acho aqui alguma coisa Vou dropar a madeira Picareta aqui O que mais tem picareta? Ó, ó Essa aqui foi boa Tá descendo 60% Wooden shoulder O que que é isso, meu? 50% 40% Olha, essa desceu muito Olha, meu Achei uma madeira Uma Uma janela de madeira Que bala Nossa Alguém me ajuda aqui Onde é que tu tá, André? É que ninguém Ninguém te viu morrer Ninguém sabe onde tu morreu Eu já achei onde é que tá Peraí, vou te ajudar E eu achei zumbis que me mataram também Não, matei todos eles que estavam te matando Aqueles que te mataram, claro, eu matei tudo Os bichos são viciados no André, cara Olha isso Ah, eu vou morrer pra infecção Ah, não acredito Aham, comi carne do porco ali Achei vitamina aqui Vem em mim, Felipe Vem, 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 vem Vem, vem, vem 20% Vem aqui, vem aqui Não vai dar Não vai dar, não vai dar, não vai dar Não vai dar Vai, dropa, 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 dropa Alguém é comida? Ah, tem mais um zumbi aqui Mata aqui, Felipe Felipe morreu Alguém é comida? Ajuda aqui, Prato Mata o zumbi Pronto Aí, boa Tem mais close Felipe morreu aqui na entrada Junto comigo Cara, no último segundo Na última porcentagem de vida Olha que quanto loot Eu vou pegar tudo Não, não pega nada Não consigo carregar nada Pega só o que tu já tem No teu inventário, velho Achei não pode Não, não, não Que isso Não, mas o que tu já tem No teu inventário Tu pega Porque não vai Faz lote Voltamos aqui então, pessoal Tive que fazer um pequeno corte E... Bah Eu e o Trutus morremos Tivemos que voltar aqui Pra pegar as coisas de volta É foda, cara É, bem difícil Esse negócio de infecção aí De radiação Bebida, né Que tu fica sem sede Fome É foda, cara Demorou um tempinho Pra te acostumar aí com isso Tinha muito lubizão E agora Minha namora tá junto com a gente Aí pelo Skype só Fala aí, amor Oi Ela tá fazendo um trabalho de literatura Derrubei essa mochilinha Escolar Que tu tinha guardado pra ela Eu peguei uma Travel Que é bem maior, né Igual a minha e do Felipe Agora eu tô esperando o André aparecer Onde é que tá o André? Eu não tô conseguindo conectar Ixi Ixi O André tá com um problema na internet Trutus construiu uma Uma escadinha aqui em cima desse prédio Pra gente ficar ali à noite Porque chega à noite E fica foda enxergar, né Só falta zumbi subir, né Aí... Não, acho que isso não sobe Deixa a escadinha Aí fica assim, ó Não, não quebra Não quebra Depois a gente quebra a perna Quando a gente for acontecer Ah, tá Tá fazendo de conta Que vai bater no zumbi quando subir Sim Ai, ai Então Pessoal, a gente vai encerrar o vídeo por aqui Já, então Vou deixar ele muito longo Porque a gente Comecei lá Nossa outra casinha Outra basezinha temporária Uhum Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, então Não esqueçam de deixar aquele joinha Favoritário do vídeo também E é isso Muito obrigado Da presença e da presença de todos Do Mano Trutus Da minha namorada Do André Um grande abraço A gente se agradece Oi, amor A gente se agradece Ó, amor Então é isso aí, pessoal Valeu, falou Até mais Um grande abraço E... Vamos Tchau